Aqui vai a história do cavalo branco Que partiu deixando poeira na estrada Eu ia montado feliz galopando Partindo em busca da mulher amada Igual um foguete avançando sempre Meu cavalo branco, embora cansado Cruzou as planícies e campos floridos Entre os vales verdes e o céu azulado Por onde passamos deixamos saudade Nas águas da fonte, nas flores do campo No canto das aves que alegra acordar Vou bater no caça o cavalo branco Chegando ao destino da longa viagem Voltei em seguida com carga dobrada Porque na garupa do cavalo branco Sorrendeu trazia a mulher amada Daquela aventura só resta a minha voz Aquela que hoje por mim tão querida Fazem tantos anos que até meus cabelos Também branquearam ao longo da vida Meu cavalo branco, agora velhinho Me faz recordar com saudade o passado Quando ele ajudou me trazer ao meu ninho Aquela que vive feliz a meu lado E, por favor, a minha voz Cancel 중에 da minha voz O que é isso?